O Batuba é a cidade que mais vota na esquerda aqui do litoral norte, isso comprovado através de pesquisas, o Batuba é a cidade que mais vota na esquerda, inclusive foi a única cidade do litoral norte que já teve um prefeito de esquerda, que é um prefeito petista, que foi o Maurício Moromizato. O Maurício é tido também nas pesquisas como o pior prefeito da história do Batuba. Qual seria a ideia que o senhor teria para poder mudar essa visão que teve da administração de esquerda em Batuba? Eu discordo de dizer que o Maurício foi um péssimo prefeito, porque a gente, na nossa época, a política tinha normalidade. O Maurício foi o único prefeito de todos esses que estão aí, que não teve investigação, que não foi caçado, que não foi afastado. E a cidade tinha um projeto de curto, de médio e longo prazo. E eu acho que é um equívoco e eu acredito que a população que votou no PT lá atrás está arrependida de toda essa crise política que a gente está vivendo e que a cidade vai ter que retomar a sua normalidade. O candidato, tanto ele não foi um bom prefeito, que ele não foi aprovado nas urnas. Quando ele saiu candidato à reeleição, ele não conseguiu uma votação inexpressiva. Então, eu não tenho como ele ter sido um bom prefeito. Se ele tivesse sido um bom prefeito, a cidade teria reconhecido, ele teria tido uma votação mais expressiva do que a última votação que ele teve. Olha, naquele período, a gente sofreu um linchamento muito forte, uma onda, um pensamento quase único contra o PT. Porque aquelas pessoas que queriam estar no lugar do PT, que hoje estão aí morrendo, afastado, caçado, roubando, destruindo a cidade, aquelas pessoas venceram. E naquele período de linchamento contra o PT, nem uma prefeitura, muito poucas as prefeituras do PT se reelegeram. As mentiras foram muito bem contadas. Agora, ninguém consegue enganar mais que uma vez, sabe? As pessoas podem até enganar uma vez, duas vezes, mas a terceira vez já não conseguem enganar mais. Eu acho que houve uma enganação lá. Eu acho que o Bolsonaro foi uma enganação. E agora, nós estamos passando por um processo de que as pessoas estão refletindo e vão pagar, que elas estão pagando pelos erros que elas cometeram. E aí, não dá para a gente se basear pelos erros que a gente cometeu nas eleições passadas e fazer, retificar isso daí e andar para frente. A cidade precisava construir, precisava voltar à normalidade. Não está dando certo as coisas lá em Batuba, não. Candidato, a cidade se demonstra ser uma cidade de direita, né? Haja vista o mapa eleitoral de 2022. Mesmo com todo esse discurso que o senhor acabou de falar, que fez duras críticas ao ex-presidente Bolsonaro, a direita ainda é mais forte na cidade de Batuba. Como é que vocês vão fazer virar essa chave? Levando em consideração que hoje o PL é quem comanda a cidade. Tem outros candidatos aí da direita no município de Batuba. E o PT, com todo esse histórico que tem no município e que é muito claro para toda a população, como é que vocês vão trazer essa virada de chave, então, e convencer o eleitor de que o senhor é a melhor opção? Eu acho que o Haddad teve 19.500 votos em Batuba. Nós precisamos dos 19.500 votos que votaram no Haddad em 2020. Esses votos do PT. A eleição do Lula, do primeiro turno, do segundo turno, teve muitos candidatos, muitos eleitores de vários partidos que apoiaram. Não dá para a gente fazer nenhuma base. Mas nós temos grandes chances de ser governo em Batuba se a gente ter a capacidade de capitalizar o eleitorado que votaram no Haddad em 2020. Mas a eleição para a executiva, a eleição presidencial, ela não reflete na eleição municipal. É só o senhor olhar os mapas das outras eleições. Uma coisa é o Haddad ter quase 20.000 votos numa eleição de segundo turno. Outra coisa é uma eleição municipal na cidade de Batuba, com 11 candidatos na disputa. É muito bom que tenha 11 candidatos que rachem os votos, que são oito ou nove, não, são nove candidatos do mesmo eleitorado. E nós somos dois candidatos, com a candidatura do PSOL e a candidatura do PT, com o eleitorado de esquerda. Então, acho que na divisão da direita e a gente capitalizar os votos que Haddad teve no primeiro turno em Batuba, a gente ganha a eleição em Batuba. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.